Olá, sou o Soldado Guilherme do Corpo de Bombeiros de Ponte Nova. Hoje venho dar algumas dicas sobre afogamento. Nesses últimos dias, durante 15 dias, tiveram aqui na região 5 casos de afogamento. Algumas dicas de prevenção são evitar lugares onde você desconheça ou nunca nadar sozinho, sempre acompanhado, sempre de duas pessoas ou mais. Evitar ingerir bebida alcoólica, evitar se distanciar da margem. Procurar sempre um local onde tenha guarda-vidas ou a presença do corpo de bombeiros. Evitar de entrar em águas, em locais onde há avisos de produtos perigosos, de risco de morte. Nunca saltar onde você não conhece, o desconhecido. Viu que a água está turva? Não salte, porque o rio se modifica sempre. Bantos de areia, pedras, você não sabe o que tem lá embaixo, então não salte. Em alguns casos que já tem uma vítima se afogando, a melhor opção é ligue o 93. Nunca tente salvar pessoas que você não esteja habilitado a fazer esse tipo de atividade. Se você não for habilitado a isso, em vez de ser uma vítima, vão se tornar duas vítimas. Nós temos um treinamento muito específico nessas questões de salvamento aquático. Tem que estar bem habilitado mesmo para fazer essa atividade, porque senão vão ser duas vítimas. Procure sempre jogar uma corda, lançar um galho, algumas coisas que a pessoa pode flutuar utilizando aquele objeto. Sempre que forem a esses locais, procure levar uma corda, alguma coisa que possa ajudar pessoas que venham se afogar. E sempre ficarem ligados também na previsão do tempo, porque o tempo pode mudar a qualquer momento. Então é isso aí, pessoal. Em caso de afogamento, ligue o 93. Não tente salvar a pessoa que está se afogando se você não for habilitado a tal atividade. Não tente salvar a pessoa que está se afogando se você não for habilitado.